A palavra à Sra. Deputada Luísa Polónia, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. É verdade. Foi um prejuízo, um desinvestimento enorme ao longo de décadas e décadas. Mas é verdade também que nesta legislatura os concursos abriram tarde e o Sr. Primeiro-Ministro sabe que entre as saídas de trabalhadores da EMF e entradas, os números que o Sr. Primeiro-Ministro referiu correspondem a uma determinada quantia que não garante a capacidade de manutenção do material necessário desta imprensa. O Sr. Primeiro-Ministro sabe disso, o próprio Sr. Ministro das Infraestruturas já o admitiu. A pergunta que se coloca é porquê que não contratam mais trabalhadores, o que é que vos impede? Bom, mesmo para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe dizer porque é que os verdes consideram importante falar das PPP na área da saúde. Importa falar das PPP na área da saúde porque o Serviço Nacional de Saúde deve servir para os utentes e não para os interesses dos privados. É para isso que ele serve e por isso é que temos necessariamente que falar das PPP. E vamos falar então de uma PPP em concreto porque os verdes não ficaram esclarecidos em relação àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse. Porque no início deste debate disse assim, o Governo não vai fazer novas PPP, claríssimo como água, só que relativamente ao Hospital de Vila Franca de Xira, não vai renovar o contrato, isso também está claro, porque faz uma avaliação negativa, também está claro, só que não está claro é o que é que se vai seguir, vai ou não passar para a esfera pública. Ou afinal o Governo vai mesmo fazer uma nova PPP prejudicando os utentes e o país. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Heloísa Apolónia. O primeiro lugar...